Bem vindos a mais um Juices E hoje a gente vai ter a Element aqui Eu escolhi 4 sabores do que eles me deram pra fazer esse vídeo Vai ser tipo, em primeiras impressões Eu não provei o Juices ainda Se eu provei, eu não lembro Porque aquela feira eu provei tanto o Juices Que a minha cabeça rebobinou, rebutou Não lembro, nem porcaria nenhuma que eu provei lá Se eu tiver que lembrar, tipo, eu vou ter que assistir o meu próprio vídeo pra lembrar Então, vai ser como prova da primeira vez Mesmo que eu já tive a prova Como tem esses frasquinhos pequenos Eu só vou fazer as primeiras impressões e não vai ser o revir Tá? Então, vamos lá pro vídeo Tocam vinheta Juices Os líquidos que eu escolhi pra fazer esse vídeo foram O Pink Lemonade Que ganhou vários prêmios lá fora Feiras europeias, etc Eu vou provar o Pink Grapefruit Que eu não sei de que é Eu acho que deve ser uma limonada com grapefruit Tem o Kiwi Redberry Que eu achei que parecia interessante Eu gosto de Kiwi E o Apple Açaí Tem outros Juices também que vieram E quais são os deles vieram também na versão South Que é muito bom E eu vou provar esses aqui agora pra vocês E eu vou começar com Eu vou deixar o Pink Lemonade por último Porque todo mundo já sabe que ele é bom Porque ele ganhou vários prêmios Então não vai ser grande novidade Eu vou provar os outros primeiro Vamos começar com O Açaí Porque eu conheci Porque eu quis E eu vou botar Eu vou botar ele aqui no meu Stentorium Basilisk Com o meu Drop Eu vou botar ele aqui no meu Stentorium Basilisk Com o meu Drop Dead E vamos vendo aqui que dá Eu não provei ainda Tipo Esse realmente é um blind test Blind test, sei lá Ai meu Deus Eu odeio quando isso acontece Puta que me pariu Quando caem os Os urinhos Os Ai mano Quando caem os palhaçadinhos aqui Essas Essas coisinhas de que porcaria Eu só não abri o negócio Eu odeio quando eu vou dripar E essas porcaria caem Meu Deus que raiva Eu amo tanto as gorilas chubby Que vêm escuro isso grudado Meu Deus Obrigado Madoka Obrigado Madoka pelas gorilas chubby Com esse anel grudado nelas Que não sai Que eu odeio isso E o Juicy fica com a garrafa Tão feia quando tira Meu Deus Fica tão feia Olha pra isso Parece que Tipo É um cara com o pescocinho muito pequeno Fica muito quesito Não gosto E vamos provar o Nossa tem um cheiro bem forte Pra começo de tudo Eu não gosto de sair Então Tem bastante cheiro de maçã Tem cheiro de suco de maçã Vamos ver Olha tem gosto de sair Tem É estranho Porque o açaí misturado com maçã Não tem tanto gosto de terra Mas ainda tem um pouco Então ele definitivamente tem gosto de sair Eu não tenho certeza se eu gosto ou não desse Juicy Mix de filhos Eu achei ele seco Acho que é seco a palavra Ele não é agradável Ele tem um gosto bom Mas ele não é agradável Isso é esquisito O primeiro sabor que vem na boca É A maçã Uma maçã verde Assim Uma maçã bem leve E depois vem o açaí Eu pessoalmente não gosto de sair Então Se você gosta muito de sair Talvez você goste desse Juicy Mas Pessoalmente eu não gosto de sair Eu acho que tem gosto de terra E Esse Juicy tem um pouco de gosto de terra Então Se você gosta muito daqueles açaí de pote Eu não tô falando dos açaí que fazem realmente no norte Esse é um açaí de pote Que é o mais comum que todo mundo conhece Se você gosta de sair de pote Você vai gostar desse Juicy Mas Se você não gosta Você não vai gostar Que nem eu Eu achei ele esquisito Tô aqui com o meu V-Mate E O Recurve É ideal E eu vou provar O Kiwi Redberry Ah ele é bem escuro E tem cheiro de morango E de blueberry O que é bem perigoso Quando o seu primeiro Sua primeira fruta é o Kiwi Morango não é uma fruta Muito amistosa Ela não gosta muito de outras frutas Hum Isso é bom É muito bom Tem gosto de Kiwi Mas Realmente as frutas vermelhas Tem gosto de morango De raspberry Framboesa Tem gosto de framboesa Tem gosto de morango E tem gosto de Kiwi Kiwi não parece o principal O primeiro sabor que vem da boca É a framboesa E no final sente Kiwi É bom O gist é muito gostoso Muito, muito, muito gostoso mesmo Eu gostei bastante Eu acho que ele É um pouco doce Pra usar all day Mas eu definitivamente Usaria ele por algum tempo Tipo Eu gostei bastante dele Hum É Definitivamente é um pouco doce Pro meu paladar Mas ele é bem gostoso Definitivamente sente o gosto de Framboesa De morango E um pouquinho de chiclete No final Um pouquinho de chiclete E o Kiwi Mas depois de alguns Depois de alguns puffs O Kiwi some Eu não sinto mais o Kiwi Minha boca tá cheia de framboesa Morango e chiclete Então O que foi a primeira Ótima O primeiro ótimo puff Se tornou um terceiro puff mediano Eu não gostei muito desse juízo não Mudei minha opinião Ainda é um juízo muito gostoso De morango e framboesa Só não é muito surpreendente Porque o Kiwi sumiu depois Quando ele tinha o Kiwi no começo Ficava muito bom Deixa eu subir mais É Nossa Sensacional Nossa Sensacional É Esse juízo Definitivamente é um juízo Que a potência A temperatura Faz muita diferença Muita diferença Não é muito redondo Mas ele fica Sensacional Depois de uns 60 watts Eu tô com 71 agora E tá Maravilhoso Dá pra sentir o Kiwi bem no final Nossa Melhorou 200% O juízo É por isso que a gente tem que fazer testes Com várias potências Com RTA ETA Etc Porque o juízo às vezes muda bastante Como esse mudou Tipo Primeiro eu gostei Depois eu odiei E agora eu gostei de novo Só porque mudou a potência E enfim É uma coisa complicada É uma coisa complexa Vamos pra o Pink Grapefruit Eu vou colocar ele aqui No meu Vulpul Mini Drag Drag mini E no meu Pericles Eu amo Pericles Apesar dele ser um clone Eu vou falar disso melhor No vídeo do Pericles Talvez Ele é um ótimo Ele é Ótimo mesmo Muito bom Esse é o juízo Nossa Que juízo sensacional Definitivamente o melhor Até agora Definitivamente O gosto Da Grapefruit É muito forte Tem uma pitadinha De pitadinha de limão É cítrico É forte É presente É muito bom É muito bom Esse é o meu tipo de juízo Eu amei Sensacional Tem o gosto Tem o gosto da fruta Batendo na sua cara É isso que eu disse Tem que ser Tem que ser a fruta Batendo na sua cara No início Você sente bem A grapefruit É como se fosse Uma tangerina Mais ácida Menos doce No final Você sente bem Um cítrico Que deve ser De algum tipo de limão Ou limonada Mas você sente Um cítrico Um pouquinho de limão E é muito bom Esse juízo Sensacional Que coisa linda Se eu fosse pegar Algum full size juízo Até agora Esse seria ele E por fim A estrelinha do time Que limonade Como eu falei Já ganhou vários prêmios Então eu não Não espero Que ele seja ruim Vou colocar aqui No meu delta Eu estou no paraíso Das limonadas Obrigada Madoka Nossa mano Esse juízo é muito bom Ele é azedo Ele é ácido Ele tem muito gosto De limonada Ele não é doce Meu Deus Eu tenho tantos sentimentos Eu sou muito feliz Eu estou muito chocada E Jesus Ele realmente Mereceu ter ganhado Todos os prêmios Eu não esperava Que eu fosse ficar Tão impressionada Assim com esse juízo Porque puta que me pariu Esse juízo É bom para um caralho Eu achava que o Grapefruit Era muito bom Esse aqui Estourou A boca do balão Porque Nossa Você sem Vou ter os olhos Espera aí Meu Deus Como eu vou explicar isso No começo Vem o gosto Da limonada E vem o gosto De Da framboesa Também Um pouquinho Bem pouquinho E no final Tem um sabor Que parece Aqueles tubinhos Ácidos De Da fin Sabe Aqueles tubinhos ácidos Só que Não é o tubinho ácido De morango É o Os que são mais ácidos Ele tem bastante Esse sabor E eu amo Tubinho ácido Então Isso é Sensacional Eu estou Chocada Ele é muito mais Azedo E ácido Do que Os juízes que falam Que são de Sour Worms Ou de Balinha fin E etc Bem mais ácido E bem mais Punk Que os Bazooka Por exemplo Que agora são Kilo Ele realmente Tem um gosto Ácido E forte Ele é forte Mas ao mesmo tempo Ele não é enjoativo Eu usaria Essa merda O dia inteiro Sem parar É maravilhoso Eu acho que eu realmente Peguei Tipo Eu fiz uma ordem Que foi do Pior pra melhor Não sei Mas tá bom pra caralho Esse negócio Meu Deus Ah É Eu estou falando Muito palavrão Nesse vídeo Jesus Eu tenho que Tem que diminuir Esse negócio aí Bem Esse foi o vídeo De hoje Obrigada Element Eliquid Por me Dar esses negócios Aí É Algo assim Então Se você gostou do vídeo Dá um joinha Se inscreve no canal Lá-lá Para os amigos E não comenta merda Nos comentários Do meu vídeo E eu agradeço bastante Então Um bom vapor a todos E até o próximo vídeo